Realmente aqui na região sul do Maranhão há uma preocupação em relação ao aumento de casos de covid-19. Uma preocupação que se estende aos 13 municípios. Nós conversamos diariamente e pedimos aqui aos prefeitos, às prefeitas, aos secretários que façam um exposto ainda maior à comunidade em geral, que obedeça as orientações dos decretos, que obedeça as orientações sanitárias, os protocolos, que mantenha-se protegida desse vírus. Não vamos deixar aumentar, porque se aumentar mais os casos, consecutivamente vai aumentar o número de leitos leve e moderado, vai aumentar o número de leitos na UTI. E aí se superlotar todos os leitos, assim como também no Brasil e nas outras regiões, pode acontecer de paciente ficar sem um leito de UTI. Não queremos isso, mas é impossível o sistema de saúde receber tantos pacientes ao mesmo tempo. É preciso que a comunidade nos ajude, é preciso que a comunidade tenha todos os cuidados. Vamos achatar essa curva, vamos diminuir o número de casos de contágio, vamos colaborar. É fundamental, neste momento, que a comunidade assuma a sua responsabilidade de não aumentar o número de casos de coronavírus e não se agrave para a doença Covid na nossa região. É importante que os prefeitos, as prefeitas, os secretários, todos os órgãos públicos e da sociedade civil se envolvam definitivamente, com muita certeza, com muita confiança, com muita firmeza, para não avançarmos com a doença na nossa região e assim a gente poder ter o controle do número de casos, poder ter o controle e as condições do sistema de saúde para atender aqueles que realmente precisam.